DRECOLAR! SIM! Boa tarde, crianças! E aí, tudo bom com vocês? Tenho certeza que sim! Tio Austin aqui mais uma vez Pra poder louvar e agradecer o nome do Senhor A gente vai começar mais uma historinha Mas antes disso, quero conversar um pouquinho com vocês Eu vou fazer um pedido Você já compartilhou o link? Ainda não? Compartilhe agora Também faz o seguinte Marca lá no Instagram Pra que todas as outras pessoas Possam ser também Abençoadas com essa palavra de hoje Tá bom? Vocês estão lembrados da palavra de hoje? Estão na expectativa? O culto tá massa hoje, não tá? Então, se prepara porque vai melhorar Ainda mais! A gente vai estar Conversando sobre a historinha de Shrek E o que é que a gente vai aprender com a historinha de Shrek? A gente vai aprender sobre Beleza! É isso aí! A gente vai aprender sobre beleza Com a história de Shrek! Vocês estão preparados? Eu sei que tem jeito aí que Poxa tio! A gente vai aprender sobre beleza Com a história de Shrek! É isso mesmo! Então vamos lá! Shrek! Como vocês sabem muito bem Shrek antigamente ele pensava muito Que as pessoas não gostavam muito dele Porque ele era diferente Mas vocês já aprenderam aqui Domingo passado Que ser diferente é bom Todos nós somos diferentes Assim como os pássaros A gente tem os pássaros Aquele tucano que tem um bicão grande A gente também tem Deixa eu ver Um pavão que é grandão Com aquele rabo lindo Cheio de cor A gente tem um papagaio São pássaros diferentes Feio ser diferente Mas é bom ser diferente Na realidade as pessoas Queriam gostar de Shrek Não gostavam de Shrek Simplesmente porque o coraçãozinho de Shrek Que não era tão bom assim Que não era tão bonito assim O coraçãozinho é isso aí O coração A beleza interior é muito mais importante Do que a beleza de fora A beleza de dentro é muito mais importante Sabe por quê? Porque Deus falou Lá em 1 Samuel 16 No versículo 7 Sabe o que é que acontece? Deus ele falou pro profeta Pro profeta Samuel Que ele tinha escolhido Um dos filhos de Jessé Pra que Pudesse ser ungido como rei Sabe o que é que aconteceu? O profeta foi lá O profeta foi animado Caramba Vai ser mais um Mais um rei Que eu vou estar abençoando Através de Deus E quando chegou lá Jessé mostrou os filhos dele Os mais velhos né Todos grandes Grandões assim Formados sabe Altão Lindos Mas sabe o que aconteceu? Aí Jessé olhou e pegou e fez Caramba Realmente Olha pra aí os filhos de Jessé Como são Parece um rei Deus escolheu direitinho Tá tudo certo Deus escolheu Um dos filhos de Jessé Mas Quando o profeta falou Qual deles é? Sabe o que é que Deus fez? Deus disse lá Não Não é nenhum desses O que eu escolhi Ainda não está aí E daí O profeta Samuel Ele foi lá e perguntou Né? Jessé Tu tem mais algum filho? Jessé falou Sim Eu tenho mais um filho Ele tá me ajudando Ele tá apacentando Meus filhos Mas já já ele chega Quando Davi chegou Né? Ele era o menor Dos seus irmãos Ele era o mais novo Então Ele também era bonito Assim como vocês são, né? Davi também é bonito Então O que é que acontece? Pararam Olharam e fizeram Poxa É o mais novo O profeta também olhou e fez Poxa Ele é o mais novo Ele é o menor Os outros irmãos parecem mais com o rei Aí Deus foi lá e falou O seguinte É... Vocês estão olhando pra parte de fora Vocês estão olhando Pra o que ele tá aparentando por fora Mas o que eu olho É o coração O coração é mais importante Então se Deus falou que o coração é mais importante Então É porque é Você não conseguiu entender? Tá bom Vamos mostrar de outro jeito então Tem esse presente aqui que eu recebi Tá bom? Vocês estão vendo esse presente? A embalagem dela é linda, não é? Bonita, vermelha e tudo Mas sabe o que é que acontece? A embalagem até que é bonita Mas dentro Deixa eu ver dentro Olha Deixa eu ver Tem mais coisa? Tem Chocolate Doce Tem mais? Não é que tem ainda mais coisa boa dentro? Olha quanto doce Quanta coisa boa É assim também com a gente O homem ele só vê embalagem Mas Deus Ele vê algo muito além Ele vê o doce no coração da gente Deus vê algo bom no coração da gente Por isso Quando você recebe um presente O que é que você faz? A embalagem ela pode tá linda Mas você pega logo o papel de presente E rasga Porque você sabe Que o presente é muito mais importante Que a embalagem É assim que Deus também Vê você Você é muito mais bonito Do que a embalagem Tá bom? Então não caia nessa enganação não Do diabo não A parte de dentro é muito mais linda Muito mais importante Então Como vocês viram no início Shrek Ele Tinha aí Esses medos Pensando que ninguém gostava dele Porque ele era diferente Mas na realidade O que é que fazia Shrek feio? Eram Os gestos de Shrek O que ele fazia Vocês estão lembrados Shrek? No primeiro filme Logo no iniciozinho Eu sei que vocês assistiram Eu assisti também Eu sei que você Papai Você mamãe Você titio titia Vovô e vovô Vocês também assistiram e gostaram Eu sei que alguns até botaram a culpa nas crianças Mas eu sei que vocês gostaram muito do filme E assistiram outros assim como eu fiz Tá bom? Então O que é que acontece? A gente viu que no início Shrek fazia muita coisa mal Ele brigava Ele gritava Ele era desobediente Ele fazia com que os outros ficassem tristes Por isso Que ninguém queria ficar perto de Shrek Não era por causa da aparência Porque ele era verde Porque ele morava num pântano Mas sim Por conta da aparência do coração de Shrek Né? É tanto que Nos outros filmes a gente viu Que Shrek estava cheio de amigos depois Mas o que é que mudou? O coraçãozinho dele O coraçãozinho dele Estava mais amoroso Ele já não xingava Ele já não brigava E você? Tá com dúvida ainda? Como é que seu coração? Se seu coração tá mais parecido Com o coração de Shrek Ou com o coração de Davi Que Deus se alegra Então vamos lá tirar essas dúvidas O que é que tem no coração de Shrek? É... Tinha briga Você tem esse costume de brigar? Não né? Porque vocês são príncipes e princesas do Senhor Vocês já são príncipes por fora Princesas por fora Por dentro vocês também são Eu tenho certeza disso Então o que é que vai acontecer? Nada de briga Porque briga é coisa de ogro É coisa de Shrek Outra coisa Desobediência Vocês estão obedecendo papai e mamãe? Estão? Eu tô de olho viu? Então obedeça papai e mamãe Porque se não fizer isso Isso sim É coisa de Shrek É coisa de ogro E deixa eu ver outra coisa Como é que estão vocês nas escolinhas? Eu sei que tá todo mundo assistindo a aula agora online né? No computador, no celular Quando a tia olha pra vocês E olha lá e faz Ei Jãozinho Você tá desenhando no momento da aula né Jãozinho? O que é que você tá fazendo? Você tá olhando pro teto fingindo que nem escutou? Ou você tá escutando a tia? Olha Olha direitinho Porque agora o tio vai começar a olhar Tá bom? Então se você tá sendo obediente Coloca já aí no comentário Tio Eu tô tendo coração igual Ao coração de Davi Não é igual de Shrek não Então se você faz essas coisas Vamos parar de fazer Porque isso é coisa de Shrek Isso é coisa de ogro Não é coisa de Davi não Mas vamos agora Para as coisas Que vocês tem que fazer Para ter esse coração Bonito Esse coração que agrada a Deus Que deixa as pessoas ao redor felizes Que faz com que vocês tenham cada vez mais amiguinhos Qual a primeira coisa que Davi fez? Vocês escutaram o que eu falei na historinha? Que tá escrita lá na Bíblia? Davi Ele tava ajudando ao pai dele Apacentando as ovelhas Vocês Têm ajudado papai e mamãe? Vovó e vovô? Titi titi tia Vocês aí Tão varrendo a casa Porque ovelha eu sei que vocês não apacentam Mas vocês tão varrendo a casa Tão ajudando a lavar os pratos Vocês tão forrando a caminha que vocês tão dormindo Hein? Tão fazendo isso? Olhe Se não tá fazendo Passem a fazer Eu conto com isso, tá bom? Acordo firmado E o Osteo tá acreditando em vocês E o Osteo vai acreditar em vocês Que hoje se você não fazer Você vai começar a fazer Qual a outra coisa que você vai fazer também? Pra ter um coração limpo Outra coisa que Davi fazia Era louvar o nome do Senhor Ele tocava Ele cantava E aí? Vocês tão louvando o nome do Senhor? Vocês tão louvando aqui Com as tias E também nos outros cultos Em casa Você tá botando um sonzinho top Três palavrinhas E outras tantas músicas aí Que são boas E que fazem com que a gente glorifique O nome do Senhor Você tá fazendo isso? Que top Eu sabia Vocês cantam muito Agora eu quero que vocês Pensem comigo Mas tio Tem algumas coisas que o Senhor falou aí De ogro Que Shrek fazia Que eu também fazia Mas eu não quero fazer mais E aí? O que é que eu faço? É simples Sabe o que é que você faz? Você muda Foi isso que Shrek fez Ele quando ele viu Que ele tava perdendo muitos amigos Que ele não tinha amigos Ele começou a mudar Isso fez com que Não só ele ficasse feliz Mas todas as pessoas Ao redor também ficassem felizes É tanto que Shrek Nem foi chamado mais de ogro Shrek ele começou a ser chamado Pelo nome de Shrek Antes eles pintavam Aquele retrato de Shrek Com aquela cara raivosa Sabe? Quem tá brabo Quem tá triste Com raiva E depois Em outro filme Eles pintaram lá Shrek Com um sorriso no rosto Por quê? Porque um coraçãozinho de Shrek Foi mudado Assim como o seu Também vai ser mudado Nesse dia de hoje Tá bom? Então Se você Quer mudar Né? Mas às vezes até eu já sei Que você tentou mudar Mas não conseguiu Teve algum tipo de dificuldade Tipo Tio Eu tentei não brigar Mas eu não tenho paciência Tio Sabe? Meus coleguinhas ficam brincando comigo Às vezes assim Aí eu pego as tribérias E vou lá E faço coisa que eu não devo E deixo os outros tristes Você não vai fazer mais isso Tá bom? Em um dos filmes de Shrek Que Tio assistiu um monte Como eu falei pra vocês Em um deles Tio O Oscar viu Que Shrek tinha tomado Uma porção mágica E essa porção mágica Tinha mudado ele Totalmente Por fora Isso aí Mudou tudo por fora Ele antes era verde Ele ficou de outra cor Ele era careca Ficou com cabelo Ele era gordinho Não Tio Oscar tá tão gordo assim também não Mas tipo Ele era gordinho Ficou mais magrinho Então o que que aconteceu? Ele mudou tudo por fora Depois que ele tomou essa porção Mas sabe o que aconteceu também? Ele mudou por dentro Aquele coraçãozinho Que tinha feito com que ele Ganhasse tantos amigos Deixasse tantas pessoas felizes Foi mudado Então hoje Você vai também Tá fazendo isso Vai tá transformando Agora você não vai tomar Essa porção que Shrek tomou Que mudou ele por fora Mas por dentro Acabou também mudando E fazendo com que ele ficasse Com aquele mesmo coraçãozinho Que ele tinha no início Aquele coraçãozinho Que afastava as pessoas É tanto que O próprio burro falante Que é tão legal Tão animado Acabou também Ficando triste com o Shrek Então Hoje Você vai aprender Sobre Outra Porção A porção Que é de Deus A porção de Deus Ela é uma porção Muito mais forte Do que essa porção Que Shrek mudou Tomou Sabe por quê? Porque a porção de Deus Ela te muda por dentro E por fora Por fora Vocês já são príncipes E princesas do Senhor Por dentro Vocês também tem que ser Como A questão da embalagem O principal É por dentro Então por dentro Que vocês precisam Ser príncipes E princesas do Senhor Porque por fora Vocês já são perfeitos Deus fez você Em cada detalhe A cor do seu cabelo A cor dos seus olhos A cor da sua pele O seu jeito Sua altura Tudo Deus já fez Então você já é perfeito Do jeitinho que Deus quer Por dentro É que você precisa se preocupar Para poder fazer De um jeito que Deus se agrade Tá bom? Então Como é que eu tomo Tio Essa porção de Deus Que vai me mudar Por dentro Vai me deixar bonito Por dentro Um príncipe Uma princesa do Senhor Por dentro e por fora Simples Você vai se render As pés do Senhor Você vai Entregar sua vida a Deus Sabe quem Sabe com quem aconteceu isso? Aconteceu isso com Pedro Pedro antes Pedro era bem nervoso Mas depois que ele passou A andar com Jesus Ele aprendeu com Jesus Que ele precisava ficar mais calmo E sabe o que isso fez? Fez com que as pessoas Começassem a querer Ficar mais próximas de Pedro Porque Pedro se tornou Alguém de coração bom Então É isso que vai acontecer Com você também Outra pessoa Sabe quem foi? Paulo Vocês sabiam? Paulo Ele antes Ele fez um monte de gente Ficar triste Um monte de papais Um monte de mamães Ficar triste Mas hoje Mas Depois disso Paulo já Começava a ser seguido Por pessoas Porque Paulo Ele teve um encontro Com Deus E o coração dele foi mudado Tá bom? E quem foi essa outra pessoa? Ou várias outras pessoas Mas também teve outra pessoa Que também aconteceu isso Tio Osto Tio Osto Antes Tio Osto era muito nervoso Tio Osto antes Tinha amigos Mas não tinha tantos amigos assim Sabe por quê? Porque Tio Osto Também precisava Ter o seu coração mudado Mas Depois que eu Abri meu coraçãozinho Pra ser transformado Por Deus Sabe o que aconteceu? Hoje, tio Austin está cheio de amigos. Hoje, tio Austin, ele anda, sabe, em casa, assim, e às vezes tem um monte de gente querendo visitar ele. Toda semana, tio Austin abre a célula, conversa com os amigos, come, brinca, e fica a noite toda brincando, porque na casa de tio Austin agora tem uma célula que é cheia de amigos. Tio Austin hoje faz parte de uma família enorme, a família do amor, que abraçou e fez com que hoje, de que o Austin pudesse estar sendo transformado através do Espírito Santo. Então hoje, você também vai estar recebendo essa porção do Espírito Santo, vai estar abrindo seu coração para que o Espírito Santo transforme vocês, tá bom? Mas tio, é difícil receber essa porção do Espírito Santo? Não, é simples, é só receber, aceitar a Deus, para que Ele mude você por dentro, e você possa ter um encontro com Deus. Essa mudança que vai fazer, essa porção, é a porção do Espírito Santo. A porção do Espírito Santo, dentro dela tem um fruto, e o fruto é bondade, é amor, é carinho, é paciência, várias outras coisas que vai fazer com que vocês tenham cada vez mais amiguinhos perto de vocês, querendo estar perto de vocês, para poder sentir esse amor de Deus, assim como aconteceu na vida também de tio Austin, vai estar acontecendo na vida de vocês. Então se você, hoje, quer ter seu coraçãozinho transformado, para que Deus possa estar agindo e mudando tudo na sua vida, para trazer toda essa alegria de ser para dentro de você, eu quero que você agora coloque a mão no seu coraçãozinho, que tio Austin agora ele vai estar orando por você, tá bom? Meu Deus e meu Pai, nesse momento, Pai, eu peço para que o Senhor possa estar mudando, ó Pai, cada coração assim como o Senhor muda o meu, Pai. Faz, ó Pai, com que cada criança, cada adulto que está assistindo esse culto, Pai, possa ser transformado, possa ser moldado, modificado por Ti, Pai, para que sejam pessoas cada vez mais amorosas, ó Pai, que não seja apenas o exterior a preocupação, mas sim o interior, Pai, porque sabemos que é o mais importante, Senhor. É do interior que Tu se agrada, Pai. Então faz hoje a transformação de forma tremenda, em nome do Teu Filho Amado, Jesus, eu te peço, Pai. Amém, amém e amém.